Jade no encontro? Sim, ela esteve no encontro com um patipoeta e comentou sobre sua atuação em travessia. Ela disse que não tem vergonha de mostrar que na vida tudo é um processo. Ela ainda comentou que a diferença é que ela aprendeu a fazer algo diferente na frente de milhões de pessoas. Ela ainda recebeu um recado do pai que disse estar orgulhoso de como a filha chegou, onde está até hoje, e Jade se emocionou e chorou ao vivo. Eles também comentaram sobre o meme da salada no Altas Horas, Jade Rio, e disse que costuma comer coisas mais simples mesmo, como a salada, onde ela até mostrou outro dia que ela estava preparando e tal. E ela estava lá hoje no encontro com a Patrícia Poeta, que é a maior apresentadora da TV brasileira, Fefito. Diego, hoje você está... não é ironia, assim, tá? Não, não! Não estou entendendo. Desculpa, desculpa. Não, é porque eu tenho que passar para você comentar, entendeu? Mas a Patrícia Poeta é sim uma grande apresentadora. Eu acho, acho que ela é muito boa. Ela é boa. Eu acho... o que eu posso falar sobre Jade Picon? Eu não estava pronto para falar sobre Jade Picon, gente. Tenho que pensar sobre o que falar com o... Tá, Jade Picon. Eu acho que que bom que você come salada e não come carboidratos. Acho que isso é bom para você, mas como carboidratos, sim, viu, gente? É importante a gente comer carboidratos também. Eu acho que a Jade Picon faz bem em reconhecer que ela ainda estava verde quando escreveu a novela. E acho que ela tem possibilidade, sim, de ser uma grandissíssima atriz. Então, logo, ela estude. Estudando mais, ela não vai pagar o mico que ela pagou no final de travessia, no começo de travessia. Se ela estudar mais, ela não paga o mico do começo de travessia e ela vai ganhar muitos elogios. E é uma grande verdade para essa cediga. Ela estudou. Tanto que, se a gente compara a Jade do final da novela, eu sei, porque a gente viu a novela. Mas se a gente compara a Jade do final da novela com a Jade do começo, tem uma evolução gigantesca. Então, assim, a Jade tem talento. Não adianta as pessoas tentarem diminuir ela por ela ser influenciadora ou ex-BBB. Não, ela tem talento. Ela só precisava canalizar esse talento da maneira correta. Estudando, deixando esse talento vir à tona. E que bom que ela entendeu que ela precisa de dedicação para isso. É, que a Jade possa, de fato, exercitar esse talento dela, assim como ela exercitou já cozinhando salada. Que eu acho que, de fato, é uma coisa que chama atenção aqui pelo pessoal que está comentando aqui no chat. falando que a Jade é uma grande cozinheira. Eu também acho, tá, gente? Ela faz saladas sensacionais. Inclusive, alguém escreveu aqui, a Silvânia, a Davi, falou Aprendi a cozinhar com a Jade. Jade é a nova palmirinha. É isso que você pronuncia. Jade ficou é a nova palmirinha? É assim, gente, tudo bem, deduzir o mesmo, mas salada não se cozinha. Salada se separa com a folha e junta. Não é? Mas é aí que é a pergunta. Mas é aí que é a pergunta que pegou a Jade. Porque o Serginho falou assim, o que você cozinha? E ela, salada. Então, assim, a Jade, ela tem ali um grande... Vem aí, Jade, no Masterchef. Não perca, tá? Jade, no Masterchef. É assim que ela terminar o contrato dela com a Globo. Como é que se cozinha sem fogo? Há um questionamento aqui do Svá. A não ser que você tenha que fazer um molho específico. É uma... Não sei. Acho que a Jade, por exemplo, é mais você ensinar as saladas dela e mostrar como se cozinha. Boa. Ou então ela pode facilmente substituir a Paola Carosella lá no Masterchef. Eu acho que, como jurada, a Jade já tem grande potencial também. Certo? Ah, imagina. Ela não... Minha mãe é quem manda lá. Minha mãe é quem manda? Minha mãe cozinha. Não sei. Eu da Paola Carosella, que ela tá lá. E ela faz a mãe fazer a salada. Isso. Minha mãe cozinha melhor que a sua. Então, mãe! Separa o alface. Duas folhas. Agora pega o rabanete. corta, corta bem picadinho. Já de fito. Não, mãe! Assim não! Vamos pro paredão. O que é você? Bora! Bora eu você e a salada pro paredão. É isso. É isso. Muito bem. Muito bem.